A CIDADE NO BRASIL 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 Na verdade, eu não vou ler tudo isso, mas a nossa política o que propõe é que a informação das alocações do Barra 15 sejam públicas e de fácil acesso. Elas são públicas, mas o acesso é um pouco difícil. Precisamos entrar no ruiz. O que estamos pedindo com a nossa proposta seria facilitado o acesso às informações e ficaria tudo mais transparente. O texto, não há um texto atual, nós estamos propondo acrescentar um novo item, onde diz que o LACNIC publica um registro das micro-alocações realizadas, recuperações e devoluções sobre a reserva especial de endereço IPv4 para infraestrutura crítica. É bem simples, só queremos que a informação esteja disponível para a comunidade e, assim, possamos nos proteger de um risco. Se parte da comunidade sente que existe esse risco, damos uma resposta a isso. Bom, estamos... Nos sobram cinco minutos. Ainda temos cinco minutos. Muito obrigada, Hernan, Ricardo, Edwin. Agora, vamos convidar Franco, do staff de LACNIC, para apresentar a análise de impacto em cinco minutos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A CIDADE NO BRASIL 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 Perfeito, obrigado Antes de continuar Sérgio, você quer fazer algum comentário? Wesley E para toda a comunidade Hoje, como referência na Manual de Políticas Há uma outra sessão que diz que Os recursos que foram revogados Podem ser publicados E aqueles que foram recuperados também Mas não há uma indicação de como Eu acho que LACNIC tem suficiente experiência Nesse sentido Eu acho que vamos adotar o melhor caminho E a melhor forma para publicar isso Mas talvez Se vocês querem dizer Queremos que esteja em um espaço específico O processo de desenvolvimento de políticas permite Mas eu simplesmente queria comentar Que no passado isso já se fez E é público Mas o Manual de Políticas Não indica onde será publicado Podem falar Norberto Faria de NABV Eu estou de acordo com a proposta E eu gostaria de acrescentar um comentário Além da publicação E também participando desses recursos Porque como IXP Nós também recebemos recursos Devemos levar em consideração Que é a lista de espera Para pessoas que não requerem De recursos críticos É de 9 anos E eu acho que é uma boa medida Que exista uma clareza Em relação a esses recursos Que estão dispostos de forma imediata E estão sendo distribuídos Para as pessoas certas Obrigada Olá, bom dia Carlos Sanabria De ponto de troca de tráfico da Bolívia Eu quero apoiar a proposta Apresentada por Hernana e seus colegas E tenho um comentário unicamente Os pontos de troca de tráfico Geralmente são infraestrutura crítica E lógico em uma questão de recursos Deveria ser algo crítico também Além disso Na associação Parece que os requerimentos Para se associar Ficarão um pouco mais estritos E justamente existe um tempo Para que esse ponto de troca de tráfico Possa começar a operar Como nós não somos muitos Acho que o controle é mais efetivo Era isso, obrigado Pode falar, Franco? Temos uma pergunta do Fernando Frediani No chat que está em português Publicar também todas as alocações anteriores Realizadas a partir deste pulo, correto? Sim, porque este é o nosso pedido E a proposta do Lennick considera A publicação de todas as micro-alocações Barra 15 Douglas O comentário sobre o que o Wesley colocou Sou Douglas do Brasil Eu acredito que isso basicamente Seja só um atributo Que vai estar marcado no objeto E a gente está falando de Ruiz Mas Ruiz vai morrer Vai virar RDAP E isso vai ser só uma query Simples que vai trazer uma lista Então, acho que Como o Sérgio comentou Eles fazem isso melhor do que todo mundo aqui Então, é o trabalho deles A minha pergunta é A argumentação inicial Bom, antes de falar da pergunta Sou bastante favorável à proposta mesmo Fico muito feliz Agradeço E no texto de argumentação Falou-se explicitamente sobre a questão dos IXPs Mas quando a gente fala de infraestrutura crítica A gente tem outros escopos Eu entendo que sim Mas gostaria que ficasse esclarecido publicamente De que esta lista pública Irá abranger também Outros recursos além dos IXPs Os TLDs e tudo mais É uma pergunta Imagino que sim Mas gostaria que fosse esclarecido Ricardo Patar Sim É que inclua tudo A proposta Se bem está focada Nesse problema Que foi levantado Uma questão De preocupação Em relação aos IXPs Tudo que estiver sendo alocado Desse barra 15 De infraestrutura crítica Vai estar nesse listado Muito obrigado Vamos com a pergunta do outro microfone Vamos agora com a pergunta do outro microfone E agora passa a palavra Bom dia Sou Wilder Murillo Da Universidade Maior de San Andrés Em La Paz Em Bolívia A proposta feita como implementação de política Justifica dar todo o apoio que merece Porém Eu gostaria de aproveitar este momento E a atenção de todos vocês Para expressar uma questão importante da parte acadêmica No nosso país Na Bolívia Tem sido praticamente impossível Conseguir fazer parte do IXP do governo Nós temos a necessidade de adotar medidas Para ter um tráfego de intercâmbio De troca de dados acadêmico entre todas as universidades E recentemente Só este ano Estamos tentando canalizar a parte do governo A sugestão para todos vocês É que por favor pensemos na parte acadêmica De forma que as universidades que fazem parte de LACNIC Também de alguma maneira possam ter essa representatividade No IXP Na América Latina Obrigada Essa é a situação Adelante, Franco Franco, você tem uma consulta? Temos uma mão levantada no Zoom Temos uma mão levantada no Zoom Temos uma mão levantada no Zoom Frankel Bermejo O microfone está habilitado para a pessoa que levantou a mão no Zoom Pode fazer seu comentário, por favor O nome no Zoom você tem, Franco? Frankel Bermejo Frankel Bermejo É o nome da pessoa Você está nos ouvindo? O seu microfone está aberto para poder fazer a pergunta? Está ligado? Bom, continuamos com a próxima pergunta Oscar Oscar Robles do LACNIC Apenas uma precisão Quando falamos sobre apresentar esta informação Falamos sobre um repositório Uma imagem do banco de dados Ou seja, do que já está no Ruiz Já está no banco de dados Ou não consideramos a necessidade de modificar o banco de dados Ou de incluir algum atributo especial Mas um repositório que mencione a fotografia nesse momento Da situação relacionada a esse bloco Para ficar claro quando falamos sobre tornar tudo isso mais transparente Essa informação mais transparente Adiante Nicolás Antoniello falando do pessoal do meu próprio nome Sim Estou completamente a favor da política Acho que tudo o que contribua para tornar mais transparente Transparente os mecanismos de alocação Particularmente desses recursos críticos É positivo e muito bem-vindo Dois comentários Um é um comentário mais do tipo Que tem a ver com a redação Acho que nem sequer Se vocês considerarem Talvez não precise de uma outra versão da política Simplesmente reorganizar um pouco o texto que está na justificativa O objetivo da política é contribuir para a transparência principalmente Então A minha sugestão É a parte do texto Quando inicia a justificativa É que já existe um mecanismo Isso é correto Já existe um mecanismo Para que alguém Se detectar alguma anomalia Numa alocação Pode informar isso ao LACNIC Para continuar com o procedimento adequado Eu colocaria mais para o final da justificativa Para que fique claro Que o objetivo principal É contribuir com a transparência E não gerar o mecanismo de auditoria Digamos assim Esse primeiro comentário Agora o segundo comentário Também tem a ver com o que o Oscar disse Esta é a minha opinião Esta é uma implementação do LACNIC Mas podemos dar o nosso input aqui Eu não faria com o atributo Mexendo no Ruiz Porque Ficariam alguns Alguns que têm endereços desse POU Ficariam diferentes daqueles Que não têm endereços desse POU E o Ruiz Teria atributos diferentes Além de todo o trabalho Que se implicaria Colocar um atributo novo Ao ARDAP Não ao Ruiz Eu entendo que Seria uma lista Para Com todas as alocações presentes, passadas e futuras Desse bloco específico de endereços IPv4 Muito obrigada Temos outra pergunta Outro comentário O comentário de Fernando Frediani Os autores Recursos eventualmente alocados deste POU para IXPs Só para serem utilizados na LAN e infraestrutura própria de IXP E não para os sistemas autónomos que participem? 15 Recursos eventualmente alocados deste POU para IXPs Só para serem utilizados na LAN e infraestrutura própria de IXP e não para os sistemas autônomos que participam. Sim, Alfredo, do LACNIC, sim, são usados para a infraestrutura do IXP e não para os associados. Tentando responder essa política, o que está fazendo é tornando a informação sobre a micro-alocação transparente. Não está transparentando o critério da micro-alocação, por isso não sei se podemos responder. Obrigado. 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 O secretário do Fernando, concordo com ele, mas acredito que não esteja contemplado nesta política. Esta política tem outro objetivo. Acho que é um primeiro passo excelente, pequeno, gradativo e vamos para uma próxima política que, se alguém quiser, podemos pensar no futuro, que é de criar uma política obrigando a existência de uma ROA com a SN0 para os prefixos que foram alocados para IXPs. E aí, sim, você inibe o uso daqueles IPs como sendo usados para fazer NAT, para sair para a internet, que não é o objetivo desses blocos. Então, mas não é esse o propósito dessa política. Mas, por isso, eu acho muito interessante o que foi comentado. Uma pequena política com um escopo pequeno, para não ficar enroscando em detalhes pequenos, eu acho excelente, agradeço. Adelante, Carlos. Adiante, Carlos. Vou dizer quase a mesma coisa que o Douglas. A interpretação que temos, fazemos desta política, é algo que nos instrui, no caso de se chegar a consenso, gerar uma nova fonte de dados. Já tivemos outras políticas, no passado, transfer log, arquivo com locações para geolocalização, todos esses são fontes de dados que, ao longo dos anos, a comunidade nos pediu que gerássemos. Esta é uma a mais das nossas interpretações. É o que o Douglas disse. Esse é o alcance da política, ou seja, é a nossa interpretação. Não sei se há mais comentários. No Zoom parece não haver. Adiante. O XBR do Brasil, do NICBR, sou totalmente favorável à política. E, só que, assim, pode ser que eu não tenha entendido direito, assim, saber se, a partir do momento em que forem listadas as alocações, a gente vai conseguir saber quanto tem disponível para ser usado. Ou, durante quanto tempo a gente vai poder contar com essa reserva. E aí, daí para frente, é só com o IPV6. Bom, Júlio, a política não fala disso, né? Mas, se não me engano, e o staff do LACNIC pode confirmar, já existe uma informação de quantos endereços IP restam ainda nessa reserva do Barraquins, para infraestrutura crítica. Já, de alguma forma, está público isso no sistema do LACNIC. Adelante, Ariel. Adiante, Ariel. Sim, bem curto. Sou a favor, estou a favor. Muito obrigada pela política. Isso, fora o fato de que o registro pode ser legível para qualquer mortal, também é importante que se mantenha de forma programática para saber se há algum mau comportamento e possamos encontrar alguma reincidência ou informações úteis, tanto para o lado positivo, como para as coisas negativas, de forma automática. Obrigada. Se não temos mais comentários, agradecemos, então, a todos por suas opiniões, por seus comentários. Agradecemos aos autores pela apresentação. Um aplauso para os autores. A seguir, vamos medir a temperatura da sala para levar isso em conta na hora de medir o grau de consenso. Por mais que o Zoom diga que vocês precisam votar, lembramos que nós não fazemos votação, sim uma sondagem para medir a temperatura da sala. O resultado dessa enquete não indica que a proposta passe ou não para o consenso, ou alcance o consenso. O consenso é avaliado com os comentários do fórum, da lista, e de modo algum devem ser considerados como processo de votação. Estamos prontos. Vamos começar a fazer a sondagem, a sondar na sala. Vamos lá. Pedimos, então, que lancem o pool para aqueles que estão conectados por Zoom. Vamos colocar o pool aí na tela. O pool. Aqueles que participam presencialmente, bom, o staff do Lagnik vai fazer a contagem aqui. Levante a mão quem está a favor desta proposta. Mantenham a mão levantada. para que permitirem a contagem. Podem abaixar a mão. Podem abaixar a mão. Agora, levante a mão quem estiver contra esta proposta. Obrigada. Podem abaixar a mão. Obrigada. Agora, levante a mão aqueles que se abstenham. Obrigada. Obrigada. Podem abaixar a mão. Muito obrigada, o staff. Obrigada. Obrigada. A proposta LAC 2024-4, registro de alocações reserva especial de endereço IPv4 para infraestrutura crítica, termina o período de discussão inicial no dia 4 de novembro. Portanto, a partir desse momento e durante duas semanas, os moderadores comunicarão à comunidade se a proposta chegou ao consenso ou não, alcançou o consenso ou não. Até aqui a primeira sessão do Fórum Público de Políticas. Vamos continuar com as apresentações depois do intervalo. Mas, antes de sair, gostaria de convidar para que participem da atividade de troca de camisetas. É um espaço do networking durante o coffee break da tarde, ou seja, às 4 da tarde, hora local. A troca vai ser feita em ordem de chegada e, no máximo, cinco minutos cada um. Bom, esperamos vocês aqui, depois do intervalo, para continuar com as apresentações. Obrigada. 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 Obrigada.